Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, irmãos, hoje eu quero trazer pra vocês aqui as novidades da atualização dessa quarta, né? Semana passada a gente teve uma atualizaçãozinha programada, então creio que hoje a gente vai ter mais novidades de fato, entendeu? Então sejam muito bem-vindos aí, não esqueçam de se inscrever aqui no canal caso vocês sejam novos, tá? E principalmente, né, se você já tá aqui todo dia e gosta do conteúdo e tal, ativa o sininho, meu amigo. Tá do lado, se você já tá inscrito, é só ativar o sininho. E saiba, né, que todos os dias às 11 da manhã tem vídeos aqui, além das nossas lives que rolam, né, às 8 horas da noite aqui no YouTube também, só que no meu segundo canal. Entendeu? Então se você quiser se inscrever lá, você vai ser muito bem-vindo, meu querido. Ainda mais agora que a gente tá assistindo filme todo dia e é uma aberração atrás da outra. Mas tá divertido. A galera tá gostando, então já sabe, né? Vamos lá, meus amigos. Deixa eu tirar aqui e colocar o... aí, ó. O joguinho já tá aqui. Bannerzinho da semana. Eu falei bastante pra vocês na segunda-feira. Ainda mais que na segunda-feira foi o vídeo relacionado ao meu gato full, né? Eu fiz o gato full aí. Já é até uma recomendação pra vocês aqui. Os vídeos, né, que saíram essa semana. A gente jogou de saguinha, jogamos de araia full buff. Fizemos o gato e ontem saiu a minha tier list, né? Depois de, sei lá, velho, seis meses desde a última, né? Eu vou tentar atualizar de seis em seis meses pro pessoal ficar meio a par do que tá funcionando, do que tá rodando e tal. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. Beleza? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho sobre o Hada, até onde ele ficou no ranking, é só assistir o vídeo da tier list também. Beleza? Então, passando aqui pro próximo, a gente tem a skinzinha que parece ser uma skin mais dezoito, velho. Aqui do... da Sasha... Isso aqui é Sasha? Tá parecendo que é tipo aquela foice? É, eu acho... é? É, eu acho que é a Sasha, cara. Eu tenho quase certeza que é a Sasha. E é aquilo, né? A gente já tem uma skin da Sasha. Então, se você não tiver interessado no pavilhão de visuais, né? Em melhorar seu pavilhão de visuais, pode ser que nem precisa pegar, entendeu? Mas, se você tiver interessado tanto em melhorar o pavilhão de visuais, quanto ganhar os mesmos atributos, beleza. Entendeu? Mais uma skinzinha aí pro personagem, né? Aí a gente tem aqui, ó, o segredo de Pamir, que eu sempre falo pra vocês guardarem as chaves. Porque quando esse evento aqui vem, você consegue, velho, o tanto de peças que você quiser. De qualquer reparo, né? De qualquer não, né? Mas dos dois reparos mais recentes do jogo. Entendeu? Então, pô, da última vez aí, tava faltando, se eu não me engano, três peças de algum reparo. Agora eu fui lá e terminei, tá entendendo? Então, já sabe, né? Temos a bênção de Libra, né? Agora é dia 5, ou seja, amanhã é meu aniversário. Então, a gente vai fazer uma livezinha especial e tal. Eu queria estar com o carro arrumado até amanhã, né? Mas o cara me cobrou 300 reais pra arrumar e tá... É meio complicado, né, amigos? Aí é complicado. Mas espero que amanhã, no meu aniversário, eu consiga fazer uma live, né? Andando de carro pelo rio aí, né? Então... Vai ser maneiro, cara. Vai ser maneiro. E sim, eu sou de Libra. É. Pô, o Doco é bonitão, né, cara? Essa armadura dele, esses pratos do ombro dele e tal. É um boneco bonito, cara. Boneco bacana, maneiro. Aí, é isso. Aí, isso aqui tá com cara de atualização programada de novo, hein? Não sei não, hein, gente? Pessoal, só lembrando aí que eu continuo arrumando as contas da galera, né? E essa minha cara de destruído é porque ontem eu peguei uma continha pra arrumar que é competitiva. O cara já joga PVP, já pega lendário todo mês. Então, pra limpar aquela mochila ali foi, meu amigo, nossa... Complicado. Então, ó, se tiverem interesse, lá o contato 3, arroba de e-mail.com, né? A gente continua com desconto aí, então... Já sabe, né, meus amigos? Vamos ver o que a gente ganhou aqui. 11 Demons. E os itenzinhos aqui relacionados ao dano na masmorra da legião, né? Beleza. Show de bola. Vamos ver... Ó, festa do castelo. Segredinho de Pamir com... Reparinho do Doco e reparo do Aldeba. Novamente, ó. Uma segunda chance aí pra vocês que não completaram da primeira vez. E é aquilo, cara. É só ter as chaves, entendeu? Vou colocar qualquer uma aqui. E realmente... Eu já tenho, né? Já tá feito. Deixa eu diminuir um pouquinho a música. Então... Aí, ó... As pétalas em água parada... Ah, veio no... No eventinho do... Do... Do reparo de armadura, né? Caramba, velho. É, aqui eu não vou pegar a skin da Sasha. Eu vou guardar as minhas pedras aí pra poder terminar o reparo da exclamação e começar o D'Artemis, né? Que o reparo da exclamação é um reparo que eu já tô querendo há muito tempo. Entendeu? Então, aqui a gente vai pegar só no grátis e se vier, veio. Se não vier, é a vida, né? Vamos ver. Nada. E nada. Show. Aí, ó... As chavezinhas, né? Tranquilo. Deixa eu até ver. É da Sasha mesmo essa skin, cara? Ontem eu fui fazer a livezinha e aí acabou que eu ativei todas as skins de novo, né? Ó, deusa Sasha. Ah, é dela mesmo, ó. É, tipo... Ó, ataque, PV, PV, ataque. Ó, mesmo atributo. Tá entendendo? É só realmente se você quer melhorar o seu pavilhão de visuais. Entende? O nível dele. Porque de resto, não... Não, não, a gente já tem uma, então não tem necessidade. Aí, ó, benção do Docão. Moldura dele, ó. Show de bola. Recarregar pra obter volume. E Emporio da Gema, né? Aqui, obviamente, vai vir com as pedras, né? Pra gente comprar. Claro, né? Claro, 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 claro. Ó. Aí, ó. As pedrinhas aqui. Show de bola. Não deixem de pegar, tá, gente? Vai gastar mais ou menos 70 gemas, né? É... Durante todo o evento. Mas, cara... É aquilo, velho. São 14 pedras. Entende? Então, vale a pena. Aí, invocaçãozinha temática. Total de gastos. E reembolso de subida de níveis. Aí, aquele evento se mantém, né? Pra galera que quer comprar os 6 mil cupons em dobro lá pelo mercado. E mais 6 mil cupons em dobro aqui. Fica até o dia 19 de outubro, né? Ah, e esse mês aí, a gente tem a skin do... Do General Dragão, né? Do Xion aí. Pro pessoal gratuito. Né? Bacana. Ah, e uma coisa que eu não tinha visto que tinha chego, gente. Foi isso aqui, ó. Cadê? Esse aqui é o do Hypnos, né? É o do Thanatos, ó. Chegou o do Thanatos e eu nem percebi. O resto eu já tinha feito tudo. Tinha feito até o do Cannon, né? E aí, chegou o do Thanatos. Então, pra você que tá precisando de uns fragmentos aí. Se eu não me engano, são 25 fragmentos que você ganha aqui. Às vezes, tá precisando pra ativar o reparo de armadura do personagem, entendeu? Já sabe. Além dos itens de vontade estelar também. Então, eu acho que eu vou fazer em live hoje. Se a gente for jogar Sensei, né? Se eu for jogar outra coisa, a gente deixa pra outro dia. Mas, acaba que... Eu tô querendo jogar Lies of Pi, cara. Eu queria terminar o Resident Evil 4 Remake também, mas aí... Aí, né? Será que o Caronte... Ah, não. É, legal. Será que ele tá, pelo menos, aqui no Códice? Sei lá. 174, 174. Né. Né. É, nada de Caronte, amigos, até agora. Realmente. Tá bom, né? Beleza. Tem alguma coisa relacionada aqui a... Falão de armaduras, nada também. E os reparos aqui se mantêm o mesmo, né? É, ó. Inclamação, eu tô com quatro pecinhas, falta só duas. Quando ela voltar, eu já termino e já começo o reparo da Artemis. Tá entendendo? Porque eu... Cara, a minha comp preferida ainda hoje é a comp de sangramento. A comp de sangramento, pra mim, é um negócio assim, velho, absurdo. Entendeu? É comp pra você conseguir solar um money gold antes dele pensar em agir. Solar um canon que faz tanta diferença no game. Entende? E, cara, é indiferente se tá com... Com redução do Aldeb e do Sapuri. A exclamação leva, cara. É surreal, velho. É muito forte. É muito forte mesmo, entendeu? Então, é um personagem assim que eu me amarro e eu queria muito o reparo. Entende? Aí, ó. A gente fez o gatinho ali, né? A gente tá com 741. 741 as gemas, né? Deixa eu ver aqui. Aquário... Ah, é. Ainda não montuei no aquário. Que preguiça, cara. Os que eu pontuei aqui, pelo que parece, foi Ares. Aqui a casa do MDM, né? Capricórnio e Peixes. Aí falta fazer de novo no aquário e no gemas. Pô, mas dá mó preguiça, cara. Que você tem que montar a comp. Tem que dar tudo certo. Ai. Por que não só esperar, entendeu? Inclusive, se vocês quiserem saber como pontua bastante nesse modo. É só vocês colocarem aí. Lau, Sensei Awakening, 12 templos de Hades. Que aí vai ter o videozinho lá, né? Pra vocês relacionado ao 12 templos. As comps que você pode usar e tal. E hoje em dia, aquelas comps... Se aquelas comps pontuam, né? 100 mil pontos. 150, 200 mil pontos. Imagina a compzinha hoje em dia de Shura Divino. Nossa. Deve fazer um estrago surreal, entendeu? Então... É, dá pra perceber, né? Eu... Pô, aqui no MDM... Eu acho que eu fiz 400k de mérito. 500k de mérito. Né? Isso aqui, ó. 500k. Nesse aqui, eu acho que eu devo ter feito 200 e pouco. Esse aqui, 200 e pouco. 200 e pouco. Então, tipo... Realmente, Shurinha é... É absurdo, né, gente? Meus amigos, essas são as novidades, cara. Essas são as novidades da atualização, irmão. Não caiam no bait, tá? De tentar pegar roupinha. Pelo amor de Deus. Esperem o evento do reparo de armadura aí. Pra você terminar Artemis, caso você tenha começado da última vez, né? Ou pra você terminar, no caso também, a questão do reparo da exclamação, entendeu? Vai do seu fetio aí, do seu gosto. Qual que você pretende terminar primeiro, né? Então, já sabe, né, amigos? Atualização bem magrinha. Hoje não temos nada no servidor chinês lá. De novidade também. Então, é isso aí, né, amigos? Básico do básico do básico. Entendeu? Só um eventinho aqui pra farmar suas pedras e... É isso. Entende? Então, ó. Queria agradecer a todos vocês por terem assistido o videozinho aqui até o final, tá? Muito obrigado mesmo aí pela presença e pelo apoio. E... Nos vemos na nossa live. Valeu? Tamo junto. Fui.